João Félix, Magui Corceiro e Pedro Porro, Crédito, Get Images e Instagram Esta semana a polêmica foi aberta após a viralização de algumas imagens entre o futebolista espanhol Pedro Porro e o parceiro da atriz portuguesa Margarida Corceiro Player João Félix, que teria estabelecido uma relação de amizade nos últimos meses. Depois que vários portais europeus e usuários de redes sociais instalaram versões de infidelidade, os protagonistas se manifestaram a respeito. Tudo começou após o último jogo do Sporting Lisboa no Campeonato Nacional. A equipa portuguesa venceu por 4 a 0 ao Santa Clara no seu estádio e após o apito final alguns futebolistas apresentaram as suas camisolas e os adeptos, depois de uma grande época em que a equipa conquistou o segundo lugar que os qualifica para a próxima fase de grupos da Liga dos Campeões. O próprio clube publicou um vídeo emocionante em que o momento exato em que Pedro Porro se aproxima das arquibancadas e, apesar de várias crianças lhe pedirem o casaco, L o entrega a uma mulher que se coloca entre os mais pequenos. Então os dois se abraçam e L a beija na bochecha. Imediatamente, os usuários nas redes sociais alertaram que a menina não é outra senão Margarida Corseiro, parceira do jogador do Atlético de Madrid João Félix. Pouco depois, outro vídeo feito à noite numa discoteca de Lisboa tornou-se viral. Os protagonistas seriam Porro e Corseiro em uma área VIP, longe dos demais presentes. Por esta razão, muitos insistiram que poderia ser um caso de infidelidade. No entanto, a escuridão das instalações impossibilita determinar que eles são realmente os que aparecem lá, embora a pessoa que o filma o assegure. Ambos foram filmados pelo Sporting Lisboa. Neste contexto, o próprio futebolista do Sporting de Lisboa emitiu um breve comunicado para esclarecer o ocorrido, a situação que se passa ontem e hoje é muito incómoda. Tenho uma relação especial com ela, ninguém está a ser infiel a ninguém. Minha imagem não vai ser manchada por nada e muito menos por coisas como essas. Eu posso fazer o que eu quiser. Pare de manchar a imagem dos três porque não é assim. Mas o fato de ela ter descrito seu relacionamento com a mulher que conheceu recentemente como especial despertou teorias de romance. Por seu lado, o site Espanhol as publicou declarações da jovem atriz e modelo portuguesa. Conheci o povo há alguns meses inesperadamente num jantar de grupo e desde então temos nós divertido muito, somos muito amigos, adoro-o, ela é incrível e as pessoas que o conhecem sabem muito bem disso. Além disso, ela negou que ela e a amiga tenham se beijado em uma boate. Se eu quisesse estar beijando alguém, em um momento íntimo, não seria no lust, muito menos na área VIP com aquela sacada e a vista de toda a discoteca. Também não entendo por que aqueles senhores que tomaram a iniciativa de gravar aquele vídeo e denunciá-lo de forma tão simpática não se lembraram de me gravar conversando e abraçando as outras pessoas que estavam lá, os outros meninos, os jogadores. Deve ser esclarecido que Felix e Porro não compartilharam uma equipe. O português, surgido da pedreira da equipa de Lisboa, ingressou no Atlético de Madrid em 2019, enquanto o espanhol que teve uma breve passagem pelo Manchester City, clube que sempre optou por lhe emprestar, chegou à equipa portuguesa em 2020.